E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Key Hold, como você pode melhorar o Jack 2L mesmo ele sendo avançado com o Key Hold. Pessoal, só um vídeo antes de começar o vídeo, eu tô num cenário diferente aqui só porque eu tô viajando, então semana que vem já voltamos ao normal aqui do canal. Então no vídeo de hoje eu vou falar bastante sobre o Key Hold, como ele funciona, quais são as vantagens de fazer ele, como fazer ele, enfim, bastante coisa sobre o Key Hold. Mas então se você gosta de vídeos de cupo mágico como esse aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho, porque assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado. E também se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o gostei que ajuda bastante na divulgação. Então agora sim vamos começar. Antes de tudo eu já queria falar que o Key Hold é bem legal, mas só pra quem já sabe o F2L inteiro. Então se você não sabe o F2L, esse vídeo aqui não vai adiantar pra você, você pode até assistir pra pegar alguns ensinamentos, algumas coisas avançadas, mas você não vai fazer tanto proveito desse vídeo como alguém que já sabe o F2L inteiro. Se você sabe só o F2L intuitivo, você também vai aproveitar esse vídeo, mas não tanto quanto alguém que sabe todo o F2L com algoritmo. Então vamos do começo, o que é o Key Hold? Simplificando bastante, o Key Hold serve pra deixar bem mais rápido esses casos aqui, que só o canto ou só o meio estão colocados aqui no slot. Então por exemplo, nesse caso aqui, o que você vai olhar normalmente é achar o meio e fazer igual método de camadas, colocando com aquele algoritmo normal do método de camadas. Nesse aqui, seria um pouco mais avançado porque já é um caso de F2L, e você colocaria o canto. Já no Key Hold é um pouco diferente. Pra você fazer o caso que já tem o canto ou o meio, ao invés de você ter que fazer todo o caso, todo o algoritmo daquele caso, que demora bastante, você simplesmente faz isso aqui. Aqui, vamos combinar, é bem mais rápido. Então o que você vai ter que fazer? Você simplesmente vai tirar a peça que já tem aqui. Então, se for um canto, você tira fazendo um D ou um D'. E se for um meio que está certo, você vai continuar fazendo um D ou um D'. Mas você vai trocar o lugar onde você vai colocar o canto. Então, por exemplo, aqui quando já tem o canto certo, você vai tirar o canto e fazer nesse mesmo slot. Então, vai colocar o meio nesse mesmo slot. Quando só o meio está certo, você vai fazer um D ou um D'. E vai colocar o canto no outro slot, no lugar que você puxou a peça. Então, ela está aqui atrás. Eu encaixo e volto. Agora ficou certo aqui. Então, basicamente, o que você vai ter que fazer é deixar sozinho aquele lugar daquela peça que está errada. Então, a peça errada é essa aqui. E você vai deixá-la sozinha. Por exemplo, fazendo isso aqui. E agora você coloca ela no lugar que ela vem. E volta. Só lembrando que o lugar que você colocar essa peça errada vai sempre ser desmanchado. Então, se você tiver, num caso, por exemplo, esse aqui, que já tem um par certo aqui. Se você for fazer o keyhole aqui nesse lugar. Você tem que fazer para o outro lado. Porque aqui ele vai desmanchar esse par. Vou fazer aqui só de exemplo. Mas, dá para ver que esse par foi desmanchado. Então, você teria que puxar para esse lado aqui. E também é uma coisa que é muito importante ressaltar. Uma situação que você não pode, de jeito algum, fazer o keyhole. Porque só vai atrapalhar a sua solve e deixar tudo mais difícil. Esse caso aqui. Que todos os pares estão resolvidos e só falta um. Que já tem uma peça colocada. Então, aqui não importa quantas vezes você ficar procurando aqui. Ficar girando. Não vai ter nenhuma peça errada. Que você consiga colocar aqui. Para desmanchar quando você fizer o meio. Então, não adianta. Você, em qualquer posição, vai ter que desmanchar algum par. Então, nessas situações aqui. O ideal é você fazer o caso mesmo, normal. Do jeito que você sabe fazer. Desse jeito, todos os pares ficam certos. E uma coisa bem importante. Para quando você for treinar o keyhole. É muito importante que você treine com os solves lentas. Porque quando você está começando a fazer o keyhole. Você não consegue enxergar ele direito. Agora, nesse começo que você está treinando o keyhole. Sempre tente fazer solves mais lentas. Para você treinar, de fato, o keyhole. E conforme você for melhorando. Você vai acelerando um pouco as solves. Mas, então, esse foi o vídeo, gente. Esse vídeo foi um pouco estranho, né? Porque foi um pouco mais avançado do que o normal aqui do canal. E também eu estou em um cenário diferente. Mas, então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri